Abertura, sequência de imagens. Mãos tateiam pintura em relevo. Mãos tateiam escultura de rosto. Com o pé artista segura pincel e pinta tela. Mãos tateiam um quadro da Mona Lisa. Fundo colorido escrito em branco em caixa alta. Arte para todos. Quem disse que para pintar quadros é preciso usar as mãos? Que para fazer uma escultura, o artista tem que ver a peça que está produzindo. Que a limitação dos sons tem que limitar também o potencial artístico. Ou que quem tem cromossomos a mais não pode ter também talento de sobra. As pessoas com síndrome de Down, as pessoas com inteligência, as pessoas cegas, surtos e qualquer pessoa. Até crianças também. Lúcio Piantino, artista. Arte mexe tudo. Quem sabe que tem uma palavra que é assim. Arte é inclusão. Arte em tudo. E arte também é cênica. A arte inclusiva, ela tem tudo a ver com uma vida inclusiva. Que é uma coisa que a minha vontade, eu acho que a vontade de muitos, é que daqui a alguns anos a gente vai se falar em arte inclusiva, em escola inclusiva, em sociedade inclusiva. Porque a gente só fala em arte inclusiva porque existe uma exclusão também no contexto da arte, assim como tem na escola, assim como tem no trabalho, assim como tem na vida. Os direitos humanos, eles são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. No caso do direito à cultura, nós entendemos que de fato é parte integrante da dignidade, do desenvolvimento social e humano do indivíduo. Então, partindo-se do princípio que o acesso à cultura constitui um direito fundamental, consagrado inclusive na nossa Constituição Federal, nós podemos concluir que sim, o acesso à cultura é uma das fatias de proteção dos direitos humanos. A cultura em si, ela é uma expressão de uma vida. Joaquim Barbosa, consultor de acessibilidade cultural. Essa é a minha interpretação, como eu vejo a cultura. A cultura, ela permite você reflexões, filosofias, pensamentos, críticas. Ela permite que você consuma informações, percepções de diferentes formas. E ela pode tanto te emocionar como te revoltar. Ela pode te despertar ou pode te distrair. Então, a cultura, ela permite tanto o lazer como o saber. Todos têm direito. Em Libras, Rafael Odros, artista. Em arte, na sua vida, ter acesso como uma forma de trazer felicidade, trazer alegria para as pessoas. A arte é algo que traz felicidade, trabalha com o emocional no futuro. A gente vai evoluindo com as coisas que a gente vai adquirindo com a arte. A arte, em geral, é um instrumento de inclusão independente de qualquer coisa, entendeu? Eu te falo isso... Marta Rufoni Guedes, ceramista. Me dou como exemplo, assim. Eu, aos 40 e quase 50 anos, me vi cega, né? Tendo que aprender tudo de novo. E o que que me tirou dessa dor, dessa coisa de ser cega? O trabalho com a arte. O trabalho, no meu caso, com a cerâmica, né? Quantas pessoas vão ao médico, né? Eva Leite, artista plástica. Tem situações e os médicos, os profissionais, encaminham, sim, para a arte, né? Vão mexer com pintura, com artesanato, com escrita, né? Escrever a história, né? É um modo de extravasar, desabafar, né? Contar, né? Compartilhar com as pessoas, né? Na área da escrita. E aí são tantas saídas que tem. Mas a arte é uma saída, é uma grande saída. Eva ficou tetraplégica aos 20 anos, após um acidente de carro. Encontrou na arte uma forma de ir além dos limites do próprio corpo. Eu me conscientizei de que, infelizmente, não ia voltar a andar assim. Eva Leite, artista plástica. E aí eu já comecei a contar para todo mundo. Eu vou escrever um livro, contando, né? Como é que está sendo, como é que dá para encarar a vida, né? Que dá para continuar cadeirante. E conversava muito com todo mundo lá do SARA, né? Os pacientes. Não, eu, olha, eu já estudei, eu fiz faculdade, o pessoal falava, né? Eu, ah, também vou encarar assim, né? Desse modo. E pedia muito a Deus, pedia força, pedia coragem, pedia ânimo, né? E fui vivendo aos poucos, né? Reaprendendo, né? Tudo do zero. Foi preciso não apenas reaprender a viver, mas se reinventar. Eu sou a pessoa mais tetra. Eva Leite, artista plástica. Tudo quanto é tetra que eu já vi no mundo. E eu já vi muitos tetras por aí nos encontros, né? E eu não movimentava nada. E como é que eu ia escrever esse livro aí? Ela aparecia com um capacete assim, o teclado longe, né? E eu, não, não dava. E todo mundo chorava. Até que apareceu uma, a ideia de um técnico, né? Vamos tentar com a boca. Como se fosse uma caneta, né? Uma adaptaçãozinha para pôr a caneta, porque a caneta seca no dente não ia dar, né? Assim, aí colocou um negocinho parecido com esse, o Cavaleixo. Eu também estava ali no momento construindo, né? Tentando, achando soluções. Tinha uma tábua lá perto. Eu falei, vamos pôr aqui debaixo da minha mão e traz uma almofada, alguma coisa. Aí botou a tela, um papelão, né? Era um papelão. E eu comecei a fazer umas pinceladas com caneta primeiro, depois com pincel. E pronto. E aí até chegar esse momento aqui, do Cavaleixo, né? Primeiro de pintura. E fui mexendo no teclado com essa adaptaçãozinha. Na hora que a gente viu que dava certo mesmo digitar com a boca, ela falou, me deu a receita de um pudim. E coisa aí, escreve aí, tenta aí. Eu falei, eu fiz rapidão. Fiz rapidão assim, sabe? E aí pronto, ela disse, ah, menina, olha o teu livro. Vai sair de verdade, viu? Porque tu conseguiu. E aí eu fui um mês, dois meses, mais ou menos. E aí já comecei a escrever o livro lá mesmo. O primeiro livro é autobiográfico. Depois dele, vieram mais dois de poemas. Eu falo de mim, eu falo das minhas coisas. De amor, de solidão, de dor, de superação, de motivação, de inspiração, né? Porque após décadas, né? Como tetra, eu tenho a responsabilidade. E tá sempre deixando uma mensagem de superação, né? De inspiração, de motivar as pessoas. Eva também descobriu a paixão pelas tintas e pelos quadros. Eu amo pintar mulheres e flores, né? E logo, seguida, a paisagem. Mas é mais detalhada, né? Pintar a paisagem é mais complicadinha. Eu acho que tudo, você tem que ter muito esforço, muita vontade, paixão, amor. O que vai fazer, né? Pra dar certo. E quando você tem, assim, esses ingredientes, por assim dizer, né? As coisas se tornam possíveis. O que poderia ser uma limitação, se transformou em nome artístico, reconhecido internacionalmente. Odros nasceu surdo. Enfrentou muito preconceito. Infelizmente, surdo já é preconceito outro. Preto, pobre, são experiências de preconceito. Em Libras, Rafael Odros, artista. A barreira da comunicação, infelizmente, isso acontece. Eu percebo também que é uma coisa cultural também. As pessoas sempre marginalizam. Pensam que é igual o pinchador, que tá lá vendo, entende. Eu, quando eu era mais jovem, eu era bem marginal, sabe? Em Libras, Rafael Odros, artista. A minha mãe sofreu muito com isso. Então, as pessoas nunca entendiam a minha vida. Então, uma pessoa, um ouvinte, através da arte, me ajudou, me mostrando os desenhos. Quando ele percebeu, aquilo trouxe um sentimento pra ele. E ele era muito jovem. Aí ele parou e mudou de caminho através da arte. E o grafite trouxe isso pra mim. Mudou a minha vida. Me deu um trabalho, oportunidade de viagem. Um sentimento de felicidade. Que no passado, eu deixei todas aquelas coisas pra trás e comecei uma nova vida. Nas obras que produz, Odros retrata a luta constante contra a marginalização e o preconceito. E quer garantir que a arte continue mudando vidas. Eu agradeço muito a arte. E me resgatou, me trouxe uma vida nova através do grafite. E isso me trouxe um valor que é muito especial. Isso tudo é através da arte. Porque antes, eu ajudava, ia sendo transformado. E agora eu quero fazer a mesma coisa, resgatando vidas. Então, a oficina pros surdos também é um caminho, né? Pros deficientes, em geral. Igual aconteceu na minha vida. Porque antes eu sofri muito, não era fácil não. Bem difícil. E agora eu tenho um futuro. Meu futuro mudou, né? Eu fui evoluindo. Então, a oficina é muito importante pra ajudar as pessoas. Pra ampliar em vários estados do Brasil. Mas eu percebo também, eu tenho projetos, experiências. Lúcio é ator, dançarino, palhaço e artista plástico. Coleciona talentos desde cedo. Eu comecei a pintar, eu tinha um ano e dois meses. Que eu era bebezinho. Que a minha mãe me deu tinta e papel. Lúcio Piantino, artista. Eu comecei fazendo os meus rabiscos. E depois que eu cresci, a minha mãe me deu terras, lonas, tinta e pinceis. Eu pintei muito, muito quadros. Lonas e quadros. E aí eu me tornei ser uma artista plástico profissional. O incentivo da família fez toda a diferença. Quando eu recebi o diagnóstico da síndrome de Down, eu falei, bom... Lurdinha Danese, produtora cultural. É um diagnóstico, né? Eu não tenho como questionar. Aí quando eu recebi o prognóstico de que ele seria uma pessoa com deficiência, aí eu não aceitei. Então, quando eu saí do hospital e já fui para casa, eu fui com a ideia e com o propósito de promover o desenvolvimento do Lúcio. Negando o prognóstico e atuando no desenvolvimento, eu fui quebrando todo esse paradigma de que a pessoa com síndrome de Down é uma pessoa com deficiência intelectual. Então, hoje eu afirmo com tranquilidade que a deficiência intelectual na síndrome de Down, ela é histórica, social e culturalmente construída. Então, a pessoa nasce com um diagnóstico de deficiência, mas ela não precisa obrigatoriamente ser uma pessoa com deficiência. Ou uma pessoa deficiente. E foi isso que eu fiz com o Lúcio. Eu trabalhei a vida inteira. Quando ele tinha cinco anos, eu lancei um livro junto com a doutora Elisabeth Tunis, falando sobre todo o processo de desenvolvimento dele, que chama Cadê a Síndrome de Down, que estava aqui o gato comeu? O programa da Lurdinha, que foi o que eu fiz desde que ele nasceu para promover o desenvolvimento dele. Apesar de ter nascido em uma família de artistas, o que fez com que Lúcio entrasse de vez para o mundo das artes foi o preconceito. Ele chegou um dia em casa e pediu para sair da escola, porque ele estava sofrendo muito preconceito. Então, eu levei ele para o ateliê. E aí, comecei a dar o material para ele pintar e eu, de repente, falei, esse menino é um artista. Então, a gente começou a fazer o investimento na carreira dele aos 12 anos. Aos 13, ele fez a primeira exposição com 40 quadros, que chamava Matando Aula. E, de lá para cá, ele tem feito exposições em vários lugares diferentes, várias exposições. Ele foi convidado por um museu da Itália, um museu que fica em Perugia, que é um museu centenário, milenar, talvez. E ele foi convidado para fazer uma exposição individual nesse museu e também para dar um workshop de pintura para 20 pessoas com deficiência, que era um projeto de incluir as pessoas com deficiência nos espaços artísticos. E aí, ele foi lá e foi muito bom. Fez o maior sucesso. Eu fiz uma exposição do workshop para 20 pessoas italianas com deficiência. E eu gostei muito do meu sobrenome, Piantino Brinquete. Eu sou arquiteto italiano, que me deu vontade de viver na Itália, que é uma cidade boa, é muito legal da vida ser italiano. Marta também teve que se reinventar. Arquiteta de formação, ela perdeu a visão por causa de uma doença. Eu aposentei por invalidez e aí, assim, várias pessoas começaram a me indicar o CDV, o Centro Especial de Deficiências Vituais. Eles trabalhavam muito com argila, com barro, para apurar o tato, para aprender o braile. Marta Rufoni Guedes, ceramista. E aí, eu fui me encantando com a coisa da argila e da cerâmica. E a professora foi me entusiasmando e me puxando para a coisa. Resultou que eu não aprendi o braile. Eu fiz até uns seis meses, assim. Já estava quase começando a ler em braile. Mas aí, a argila me chamou mesmo, a cerâmica me chamou. A partir daí, eu comecei a improvisar em casa, um ateliê. Eu me sinto mais uma artesã do que uma artista, entendeu? As peças que eu faço, por exemplo, eu vou tendo ideias, assim. Claro que é a partir de coisas que já existem, não tenha dúvida, né? Na realidade, a gente vai transformando tudo, né? Além de transformar argila em peças de decoração, Marta usou a própria experiência para transformar vidas. Ela é uma das idealizadoras do grupo Brasília Tátil, responsável por um projeto de inclusão a partir da arte. Antes das oficinas, a gente fazia o passeio turístico. Eles tocavam nos objetos. E a ideia era eles reproduzirem o que eles tinham visto ou percebido através do tato, fazer um trabalho com argila, né? Marta Rufoni Guedes, ceramista. De qualquer coisa que eles ficavam a critério deles, o que eles achavam mais interessante, que eles reproduziam, né? E isso a gente fez várias oficinas em várias escolas. Durante, acho que foram duas versões dessa, do Brasília Tátil. A penúltima do Brasília Tátil, a gente fez uma história diferente. A gente foi para as escolas com as crianças. Cada um recebeu uma plaquinha de 20 por 20, 15 por 15, e trabalhava em cima dessa placa à vontade, o que eles queriam fazer. E depois a gente montou um painel, entendeu? Tipo uma colcha de retalho, com o trabalho de todas as crianças ali. Enxergar a partir do toque é uma experiência que também pode ser feita em São Paulo. Pontos turísticos e históricos da cidade ganharam superfície estáteis. Quantas pessoas visitam, por exemplo, este lugar que nós estamos, que é o Teatro Municipal, um marco histórico na nossa cidade, e que são pessoas com deficiência visual? Silvia Greco, secretária municipal da Pessoa com Deficiência em São Paulo. E elas precisam saber como é o espetáculo arquitetônico. Então nós fizemos um mapa tátil, não só do Teatro Municipal, mas de 15 pontos turísticos da cidade, para que essas pessoas com deficiência visual cheguem e possam entender como é a fachada do lugar. Então o mapa tátil tem todas as informações de qual material que foi executado, eles têm acesso a tudo isso. Então uma pessoa com deficiência visual que chega ao Teatro Municipal, ela entra na entrada principal, ela tem acesso a isso. Fizemos isso em 15 pontos, mas queremos ampliar ainda mais. Silvia convive no dia a dia com a importância da acessibilidade, como gestora e como mãe. Ela ficou conhecida nacionalmente por narrar jogos do Palmeiras para o filho, que é cego e autista. Da chegada do Nicolas em nossa vida e do meu coração, eu comecei a entender o que é a pureza e poder conviver com uma pessoa com deficiência. Aliás, eu acho que o meu filho me ensina muito mais todos os dias do que eu mesma ensino a ele. Então ele me inspira todos os dias. E a inspiração é essa. Eu olho para ele todas as manhãs e penso na responsabilidade que eu tenho como gestora, mas além de gestora como mãe de um filho com duas deficiências, de poder tornar a cidade de São Paulo cada vez mais acessível. Nós queremos as pessoas com deficiência em todos os lugares. Precisamos dar visibilidade, mostrar que elas existem, que elas precisam ser amadas, respeitadas e incluídas. Da mesma maneira que não existe trabalho para pessoa com deficiência sem acessibilidade, não existe saúde sem acessibilidade, não existe educação sem direito à acessibilidade, também não existe acesso à cultura sem que sejam garantidas as normas específicas que preconizam a acessibilidade para poder viabilizar o acesso às atividades culturais mais diversas que envolvem o próprio acesso e direito à cultura. Tanto a Convenção da ONU quanto a nossa LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Estatuto das Pessoas com Deficiência, para quem preferir, trazem normas específicas relativas ao direito à cultura. E é uma norma até bem rica. O comando geral, que é o que a gente tem que ter em mente, que é o quê? É garantir o direito da pessoa com deficiência de participar em igualdade de oportunidades com qualquer outro cidadão da vida cultural como um todo. E eu posso tirar ali três pilares que eu gosto de destacar sempre na LBI em relação ao direito à cultura, que é o direito de acesso aos bens e serviços culturais, o direito de participar dos eventos culturais e o direito da pessoa com deficiência de se expressar culturalmente, seja de forma profissional, protagonizando inclusive, ou seja, para a sua atividade recreativa, de lazer, para a sua vida social e assim. A acessibilidade é o que move o trabalho dos produtores culturais Bárbara e Joaquim. Eles participaram da organização do primeiro evento cultural para pessoas com deficiência, no Distrito Federal, em 2006. Foi um show musical, apresentação musical. Joaquim Barbosa, consultor de acessibilidade cultural. O som sensorial para as pessoas com deficiência de altiva pudessem identificar o som pela vibração. E nós fizemos o ajuste também para que o som fosse confortável para as pessoas com hipersensibilidade também pudessem curtir. Além do receptivo preparado para atender pessoas com deficiência que vivessem chegar lá. A iluminação não foi um brilho total, foi iluminação baixa. A iluminação teve toda uma preparação para atender as pessoas com deficiência de forma geral. Mas foi muito engraçado, porque a pessoa que está na mesa de som, ela está ali mexendo. Você fala, não, beleza, beleza. Aí chega a ler junto com o Joaquim, dizer, Antônio, esse aqui é o Joaquim, ele é surdo, ele vai te ajudar a passar o som, tá? O quê? Como assim que ele é surdo? E ele, na época, não tinha feito implante ainda, não estava usando aparelho, porque estava em um período de troca de aparelhos auditivos. E aí o cara, como é que ele vai fazer isso, gente? E eu estava sem aparelho, eu estava sem escutar nada. Eu falei, não, não se preocupe, é o seguinte, eu vou sentar nos espaços, nas cadeiras e vou dizer para você qual caixa que você precisa aumentar o grave. Nós vamos trabalhar aqui com a vibração, nós não vamos trabalhar com o som. Você vai mexer o som, mas eu vou avisar. Por exemplo, eu vou sentar aqui, aí eu vou dizer para você, eu não estou sentindo aquele instrumento. Eu vou apontar para você, você vai saber de qual instrumento que eu estou falando e você vai ajustar. Assim como uma pessoa ouvinte se emociona com uma música, com uma melodia, com aquele som gostoso, com aquela poesia que tem por trás da letra, da música, e ela sente o pertencente, porque a música conta uma história que fala, opa, essa é a minha história. Assim como uma pessoa ouvinte, ouvindo aquilo, ela sente, se emociona, fica arrepiada com aquele som, a pessoa surda, ela também pode ver, sentir na pele aquele som e também se emocionar. Estou aqui conversando, estou aqui falando, se não for por esse colar ou pelos meus comportamentos repetitivos que eu estou tendo agora, por exemplo, de autorregulação, a pessoa não saberia que eu sou surdo, que eu tenho deficiência, que eu sou uma pessoa autista, mas por esse cordão ela pode identificar. Então são coisas que a informação ainda não chega. A acessibilidade, ela tem que entrar e ela tem que fluir de uma forma que você, com ou sem deficiência, vai curtir o evento do mesmo jeito. A acessibilidade, ela não pode aparecer mais do que o próprio evento. Ela tem que funcionar de uma forma integrada. Por quê? Porque você vai assistir o espetáculo, você que não tem deficiência, você vai assistir o espetáculo. Você que tem deficiência, você vai assistir o mesmo espetáculo. O histórico da pessoa com deficiência é assim, é muito difícil eu chegar no lugar. Ah, se eu chegar lá, se for surdo, não tem intérprete de livro. Se eu for cego, não tem audioescritor. Se eu tiver que pegar um ônibus, não tem acessibilidade no ônibus. Então, durante muito tempo, as pessoas com qualquer tipo de deficiência ficaram excluídas do contexto social. Hoje, a gente consegue, ainda falta muito, mas a gente consegue trazer essas pessoas como protagonistas da vida deles e de protagonistas na arte e também de espectadores. Tem um evento cultural, tem uma rota acessível para a pessoa com deficiência chegar até o banheiro. A própria saída de emergência, ela tem esse formato. A pessoa com deficiência, ela tem acesso fácil ao transporte, ao estacionamento, às rotas de saída e entrada. Existem banheiros acessíveis, adaptados, que respeitem as condições específicas de sexo da pessoa com deficiência. Então, tem todo um contexto que engloba ali a garantia digna de acesso ao direito da pessoa com deficiência. Quando fala, às vezes, em direito à cultura, o pessoal simplesmente pensa, às vezes, numa meia entrada, numa coisa... Não é isso, é muito mais amplo. Nós estamos falando de toda uma estrutura que tem que ser pensada para todos. A atitude das pessoas faz total diferença. Total. É a primeira que deve ser pensada. Bárbara Barbosa, consultora de acessibilidade cultural. Entende que a sua forma de ver, de lidar e de compreender as pessoas, a diferença delas e como os seus corpos funcionam vai fazer com que ela seja um agente ativo, um sujeito participante daquelas ações. Todo o resto fica mais fácil. A arte é para todos, tem que ser para todos e todos têm que entender... Lurdinha Danese, produtora cultural. Tenha ou não tenha deficiência. E, para isso, as pessoas que trabalham com arte têm que abrir esse espaço, né? Para que pessoas diferentes, com demandas diferentes, com necessidades diferentes, possam acessar a cultura. O direito das pessoas com deficiência está sempre em construção, né? A cada dia vai se enxergar novas necessidades, novas demandas. E é somente com o enfrentamento das diferenças que a gente consegue enxergar a realidade do próximo, né? Nem nós, pessoas com deficiência, conseguimos apontar todo o universo aí das necessidades. Mas o norte nós já temos, que é uma norma bem colocada, disposições legais bem construídas. Mas tem que ter vontade política para colocar isso em prática e efetivar o direito na vida das pessoas. A arte tem que ser para todos. Joaquim Barbosa, consultor de acessibilidade cultural. Infelizmente, até o momento, ela ainda não pega para todos. A gente tem esse sonho, essa... A gente fala até um pouco de utopia, que a arte chegue realmente para todos. Para que a gente não limite a sua arte, que a arte possa chegar a qualquer pessoa. A arte na minha vida é um apego da minha vida. A minha expressão são as flores que eu vejo. É uma felicidade, é uma alegria que eu sinto. Quando eu vejo tudo sombrio, tudo escuro, sem vida. Aí ela traz aquele sentimento de felicidade, né? E diminui a violência. Traz beleza. É isso. A arte é amor, porque acolhe todos. Não tem nenhuma pessoa. Eu sou tetra, não mexo nada. Eva Leite, artista plástica. Ela não sai daqui, mas eu pinto, eu escrevo, eu digito. Então quem é que poderia dizer? Não, eu não vou conseguir. Né? A arte é para todos. Todos, sim. No sentido amplo mesmo da palavra. E acolhe a todos mesmo. Abraça a todos. Aceita a todos. Créditos finais. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização Rádio e TV Justiça, 2023.